A DIDA SA 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 Saiu dizendo vou ali e volto já Mas tá voltou porque porque será A DIDA SA 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 Olha a polícia, olha a polícia Olha a polícia se lorreio O que passa agora, você não passa Fica sem carta, sem dinheiro Ora, que irá que numa noite de verão Ora, que irá que não há pês nem feijão Ora, que irá que noite, dia de manhã E é, que é, que é, que é madamarão Ora, que irá que numa noite de verão Ora, que irá que não há pês nem feijão Ora, que irá que noite, dia de manhã E é, que é, que é madamarão Mamãe, eu quero, mamãe, eu quero Uma chupeta, uma chupeta, uma chupeta Para beber e não chorar Papá, 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 papá Eu quero, papá, eu quero Papá, eu quero Papá, eu quero uma papaya Uma papaya, uma papaya Uma papaya para beber e não chorar Sebastião, como tudo, tudo, tudo Sebastião, como tudo sem cunha Sebastião